Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo mais um vídeo e embora pra mais um demo. E manda, né, o Geo, que eu adoro os joguinhos. Que isso? Bloor, Blois, o Blois Journey. E... Que isso? Ai, que bonitinho. Ah, tá. Se chapa... O que é isso aqui? Dinossauro? Tem um... Hã? Um negócio em mim... Ai, caçumba, quase. Ah, que legal. Que legal, velho. Tem um botãozinho aqui que você fica meio... Tipo aqui, diminuir. Ai, eu entro. Hã? Eu entro? Eu entro. Que da hora, velho. Tá, o que é isso aqui? Ah, you're good, you know, you can't rent. Ah, se eu posso... É, eu vou pegar um bote. Cresce? O que é isso aqui? Não, por baixo. Por baixo de novo? Muito... Muito interessante o joguinho. Tá, peguei as florzinhas. Vamos subir. Tipo um Mario da... O que é que tem aqui? Ó, peguei a granada. Granade! Não! Cacete. Um tremo de três folhas? Ah, fala sério. Ah, bom. Shop, shop, shop. Deixa eu diminuir aqui e entrar pra ver o que tem no shopping. Ah, obrigado. O que que é isso aqui? Não. Não aumenta a vida. Não. Tá bom. Não quero comprar nada não. Só que até está mesmo. Vamos embora. Cresce. Ai! Ufa, quase. Eita, fiquei maior. Tipo Super Mario. Pegue a estrelinha. Ai, quase, quase. É meio esquisito, né? Parece que ele é tipo um... Uns bichinhos bonitinhos, né? Batendo nos outros bichinhos. Sai. Eita, morri. Vamos ver se eu paro de onde que eu estou. Ah, parei. Ah! Cagar, gente. Imitação do Mario. Tem dó. Tipo, lá em cima do negocinho alto aí. Não, tá bom. Vai perdoar. Vou perdoar. Vamos tentar passar essa fase. Tô logo dois bichos. Ah, pelo amor de Deus. Não, puta, tem difícil. O que é isso? Sai, Saravá. Ah, aperta o negocinho. Chefão! Joga, 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 joga. Ai, caralho. Pera aí. Deixa eu ver se eu vou parar lá, né, tia? Se não for o cara ser carregado. Deixa eu ver se eu vou parar lá. Se eu parar lá no chefão... Parei. Só pra ver eu estar o chefão. Vem. 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 Acertei, não. Acertei. Acho que eu acertei. Ah, bobi. Não tem matadera de primeira. O que é isso? Ah, você... Ai, 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 ai. Acabou com o chifre. Ah, e o Free Lottery. Ah, me peço, ok. O que é isso? Isso aqui. Oh, ganhei uma vida. Garotão de sorte. O que eu vou passar? Uma coisa se eu posso ganhar um trem. Vai entender. Pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Ah, eu tava na floresta. Vou pro esse lado de cá. É isso aí, gente. É o estilo Super Mario. Tá legal. Bonzinho. É ruim, não. Um pouquinho difícil, mas deve ser interessante o joguinho durante o decorrer do período da jornada dele. Bora pra próxima. Dizem. Dizem.